Fala aí pessoal do YouTube, tudo beleza? Hoje eu estarei aqui com vocês Com o espetacular Homem-Aranha Do que estava no cinema Em julho desse ano mesmo Já fiz unboxing dele faz um tempo Não sei se eu deletei, não me lembro Mas qualquer coisa eu dou uma consultada aí Eu vou estar aí fazendo agora Uma pequena demonstração desse jogaço aqui Que é legal, bem interessante Então eu vou sair fazendo a demonstração Tirar ele aqui da capa Quem não viu a minha unboxing desse jogo A vontade aí Se eu não tiver feito ainda eu farei Depois de fazer esse vídeo mesmo Porque eu não me lembro se eu fiz ainda Tem que consultar Ó, meu CD tá aqui Vou colocar lá agora pra vocês verem Não, nenhum risco PS3 mesmo Já cola Beleza Cês tão vendo aí que meu plano de fundo é do Battlefield, né O melhor jogo que tem de tiro Pra mim, pra mim, é o Battlefield Então aí tá, começou já, né Esse Homem-Aranha é prático porque você não precisa instalar Não precisa instalar É interessante Não ocupa muito espaço, né Tá de tranquilo mesmo É um jogo bem gostoso de jogar Né E é isso aí Esse daí Eu paguei um preço meio que absurdo Acho que eu comentei Ai, desculpa Acho que eu comentei no No unboxing desse jogo Que eu paguei nele 180 reais Tava 189 O cara só cobrou pra mim por 180, né Descontou 10 reais a menos Só Desconti de 10% Mas Eu comprei Porque eu tava super ansioso pra jogar Então eu acabei comprando Eu vou mostrar algumas coisinhas Que eu já liberei do jogo Pra vocês verem Que é isso aqui, ó As revestinhas É, não é estas Ó, os personagens, né Não vou mostrar todos Eu só vou mostrar pela cara É, mas essa daqui, por exemplo É a gata negra, né Ó Bem Bem perfeita, mano Acho que vocês não vão conseguir ver muita coisa Sei lá Se bom ou não Mas sim Tem bastante coisas Que dá Pra ver A roupa é bem detalhada Tem uma tatuagem de patinho ali No pescoço dela Vocês estão vendo Mas tem O pescoço do lado Direito Da sua direita, né Ah lá É isso E esses outros personagens Aqui A Tia May E esses outros caras Aqui, ó Vilões Todos Todos eles estão Todos aí Eu vou mostrar uma merenda Que é o principal Que é o principal, né Aí, ó Aí, ó Se quiser ver um zoom Aí, um zoom Opa, não estou conseguindo Tomar aqui, ó As luvas dele É bem... Bem... Bem feitinho, né Bonita As luvas As botas Sei lá Parece uma chuteira Se você for ver bem Os caras fizeram em forma de bota Né Ficou bem legal Bem criativo Mesma coisa do filme, né Continuando aqui Continuar, senão o vídeo vai Ficar muito grande E não vai caber Tô com esse medo aí Eu já tô no capítulo 9 São 13 capítulos Se eu não me engano Falta mais... Deixa eu ver... 9 Mais 4 capítulos E eu termino novamente o jogo Eu terminei várias vezes Com umas 5 vezes 4 Não lembro, mais ou menos Né Mas aqui demora Eu fico Abaixando e subindo Toda hora o negócio ali Pra... Pra eu fazer alguma coisa Que eu tô querendo jogar E mostrar pra vocês Só pra vocês verem Aí Pronto Ó Tá tudo rasgado já minha roupa Vamos voar Vem voar não, é... Soltar T, né Ele pode Soltar T direto, assim Porque as missões são... É mundo aberto Então você pode ficar andando pela cidade Né E é uma câmera muito boa, aquele que fizeram dessa vez, não é igual o terceiro jogo do Amelor, que o Amelor ficava lá na frente, dessa vez o Amelor tá pertinho daquele jogo, bem melhor, assim dá pra ver mais detalhado, todos dele, todos, drogas, aí, é real, não é algum ruim, droga, aí. O Camila, o Camila, o Camila na vasta úica. O Camila mudou, o Camila? Tivemos para dele, tem o Phil. Te ... Agora vamos continuar lutando os outros robôs da cidade. Ih, caralho, isso é novo. Sabe ai? Nossa, meu. Deixa eu vestir mal aqui. Ah é, eu não comentei isso, mas a teia solta no céu. Nenhuma teia prende no céu. Tem um erro ai, mas ninguém vai parar de jogar por causa disso. Só por causa de um erro desses ninguém vai parar de jogar. Bom, eu no caso não pararia. Acho muito da hora esses pulos ai que ele faz. O jogo foi bem legal também. É, mas muita, não, os canos tiveram muita criatividade porque os golpes foram meio que baseados no jogo do Batman Arkham City, né? E no meu caso eu tenho o Batman Arkham City, então eu posso dizer que é verdade isso. É pura verdade, pessoal. Eu tenho jogado, terminado várias e várias vezes, então eu já sei que é a maior ideia. Ai, eu morri. Que trágico. Vocês não estão gostando disso porque eu morri, certeza, ninguém gosta. Vou mostrar só mais um pouco. Estão falando mais do que o jogo. O jogo é bom. em dois, o joio? Não vamos começar por ter 그�ini pelavida porque nós queremos desenhar por aí. Quanto Deus meEM preparar. Um ajudo. FERGAM FOR mesmo tempo com eles me�� Fique dor. Eleita-se...? How amado? Estão quando? Agora se tornou? Muito bem a essa história prova.. O jogo é banuado. Aqui nesse jogo, eu gosto de erratar. O que é isso? Agora sim. Agora sim. Agora sim. Eu estou com medo de que o vídeo não caiba no YouTube, pessoal. Vamos copiar. Desculpa, eu acerrei o seu cantor. Já foi. Não estou com você. Agora sim, eu vou colocar aqui. Tem que colocar aqui. Não é? Não é? Não é? Beleza, falta só mais um, se não você já está, fiz aí um, uma volta meio que ao contrário né, mas é, sei lá se vocês repararam também, Ah, deixa quieto, pelo menos vocês já viram como é mais ou menos o jogo, é, desculpa eu não conseguindo, não estou conseguindo passar agora né, porque eu não estou muito concentrado também, então é isso aí, obrigado por ter assistido aí o vídeo, Eu também não jogo muitos jogos, já estou enjoado, já cansei já, de jogar, porque que eu cansei, porque já terminei várias vezes, como já falei, e cansa mesmo, mas o que mais cansa você é, mas que é interessante também, vão ainda tempo quando der telefone, até mais, e fui, abraço.